Nossa, Eric, quanto tempo, que bom te contar aqui, cara Caramba, Fred, você por aqui, você tá diferente, hein Então, Eric, essa daqui é minha esposa Oi, prazer Prazer, qual que é seu nome? Meu nome é Mel Ah, prazer, viu, ó, essa aqui é a Ione, a minha esposa Oi, tudo bem? Oi, tudo bem, prazer Prazer é meu Então, amor, eu estudei com o Eric, né Na época da escola, ele era considerado o cara mais preguiçoso que tinha lá É, é verdade Amor, você acredita que ele reprovou dois anos, dois anos, né Dois anos seguidos ele reprovou É, é verdade, mas ó, tá errado isso aí, tá Foi dois anos no fundamental e dois anos no ensino médio Falei pra você, foi quatro anos, então É, porque eu faltava muito, sabe Eu tinha que ajudar em casa, então eu tava tendo sempre que trabalhar Pra trazer alguma coisa pra dentro de casa E eu sempre chegava atrasado, né E nunca me deixaram entrar E os meus amigos sempre ficavam me zoando É, mas isso já ficou pra trás, é coisa do passado Ah, mas pelo visto você continua preguiçoso, hein, Eric Acho que não deu muito certo no trabalho também não, aí, ó Todo surrado aí, chinelo É verdade, meu chinelo tá meio sofrido mesmo Mas tá muito velho esse chinelo aí, Eric Tem que jogar no lixo, daí eu teria vergonha de andar com isso aí na rua E esse anel aí no seu dedo Isso aí é bijuteria, né É, é verdade Mas eu gosto muito dele, viu É mostrando que Deus tá abençoando a gente aos poucos, sabe É, já, para Gente, ó, desculpa aí, tá É porque ele é em si mesmo Não, não, tá tudo bem Tá, Eric, mas me conta aí o que você tá fazendo da vida Tá trabalhando ou tá fazendo o que você fazia lá Vendendo água no sinal Vendendo aquelas coxinhas lá que sua mãe fazia Ó, Fred, na verdade Peraí, peraí, calma, calma Você deve estar vendendo aquelas trufas lá Que sua irmã fazia É, é verdade As trufas da minha irmã eram muito famosas Mas, ó, você gostava bastante, né Você vivia comprando e nunca me pagava Pagava? Vocês tinham que pagar por comer aquela coisa horrível lá Ah, agora falando sério, Fred Eu tô trabalhando com internet Ah, agora entendi Por isso que você tá magrinha assim Deve passar o dia inteiro na frente de computador Nem come direito Não, não, para, tá feio É, parece que tá complicada a situação, hein, Eric Gente, me perdoa, viu Meu marido, ele gosta de brincar até demais Não, não tem problema não, tá Eu já conheço ele Ele é assim desde a época do colégio Tá, tá bom, gente, tá bom Mas, ó, Eric, eu tô indo embora agora Que eu preciso fazer umas coisas E eu vou na nave que eu comprei A vista, inclusive, tá Aquele ali? Aquele ali que é o seu carro? É, sim, aquele ali Inclusive, como eu disse Eu paguei a vista Não parcelei nenhuma vez Eu fico muito feliz por você, viu, Fred Mas, ô, Eric Eu lembro que a última vez que eu te vi Você tava na faculdade, né Você terminou? Não, não Pior que eu não consegui terminar, não Ah, mas isso eu já imaginava, né Ao levar de conta da escola O tanto de vezes que você repetiu É, eu terminei só o ensino médio Eu não consegui fazer a faculdade Você terminou? Claro que eu terminei Terminei a faculdade Inclusive, eu sou concursado Caramba, então você é concursado, né Que bom, Fred Eu fico feliz por você Sim, como eu falei, né Aqui eu sou concursado, né Diferente de você Amor, você não vai falar nada? É, Eric Eu sinto muito por você Pela vida que você teve Mas, é A vida é isso, né Uns tem sucesso E outros... É, Fred Então, apesar de você estar me falando essas coisas Eu fico muito feliz, tá Pelo seu concurso Pela sua faculdade Pelo seu carro E pela vida que você tá tendo Feliz nada Você deve estar com inveja Agora mesmo eu ver sua esposa Cutucando no céu Ela deve estar morrendo de vergonha Tá, enfim Eu quero distância de inveja, viu É um prazer te ver novamente A gente se encontra por aí Mas agora eu já vou indo Tá, vamos, amor Vamos Ô, Fred Ó, que Deus te abençoe sempre, viu E parabéns pelo seu carro Tá, tá bom Tchau, tchau Amor, eu não entendi Por que você deixou ele falar daquele jeito com você? Nós somos donos de uma empresa que gera um lucro aí de mais de 10 milhões no mês Eu tenho certeza que o salário dele não chega a 10 mil Tá, amor, eu sei Mas olha, o Fred, ele sempre foi assim E eu prefiro nem discutir com esse tipo de gente, sabe Não assim, meu amor Ele te humilhou Você tinha que ter tido algum tipo de reação Mas amor, o dinheiro que a gente recebe é pra nos ajudar Pra gente ajudar quem a gente gosta, quem a gente precisa E não pra ficar mostrando pros outros Eu não gosto desse tipo de coisa Eu sei, meu amor Eu até admiro muito essa sua paciência Esse seu jeito de ser Mas tem hora que realmente não dá Mas amor, olha O Fred é assim desde a época de escola Sempre foi esse vacilão mesmo Ó, não adianta nem discutir com ele Você viu, ele implicou até com o meu chinelo É, meu amor Realmente eu vi, né O tipo de pessoa que ele é Se vangloriando aí Por que fez faculdade Por que fez concurso Que tem isso, que tem aquilo Ele deve ser o tipo de pessoa, né Que só liga pra bens materiais Ah, mas que ele merecia uma Ele merecia, viu Amor, não se preocupa não A vida vai se encarregar disso Eu tenho certeza Sabe por quê? Porque ele é o tipo de pessoa Que só tá com alegria Quando tá com bens materiais E quando ele perder Alguma daquelas coisas que ele conquistou A tristeza vai tomar conta dele, sabe E outra A gente não pode ficar colocando Toda a nossa alegria Nos nossos bens materiais Porque a vida é feita de altas e baixas, né Uma hora ele tá em cima Outra hora ele pode estar embaixo A gente tem que ter dinheiro Sim Mas pra ajudar os outros também Não só ficar se vangloriando E pensando só em si É, amor Pensando bem, você tem razão Hoje a gente tem muita gente, né Que depende de nós Do nosso trabalho Sim, amor É por essas pessoas Que a gente tem que trabalhar E conseguir mais dinheiro, né Pra ajudar elas Porque a gente já tem mais do que precisa É verdade, meu amor Eu admiro muito a sua paciência E a sua sabedoria Vamos lá O que que aconteceu, amor? O que que tá acontecendo com o carro? Ah, amor Eu não sei Eu acho que quebrou de novo o carro De novo, amor? Já é a terceira vez que esse carro quebrou Só esse mês Tá difícil, hein? Vou ver o que aconteceu aqui, ó E agora, Fred? O que que aconteceu com esse carro dessa vez? Eu não sei, amor Eu não entendo muito de mecânica Te falei, né Pra não comprar esse carro, velho Agora fica aí Só tem dois de cabeça Só dois de cabeça Mas, amor, esse era o único carro Que eu conseguia comprar Com o dinheiro que a gente tinha Até porque Eu dei entrada em apartamento A gente tá cheio de dívida Mesmo assim, Fred O que que adiantou? Até vendo pra caramba Ainda fazendo mais dívida com esse carro Só esse mês já foi mais de 5 mil Esse é o nosso carro Esse foi o que o dinheiro deu pra comprar O que que você quer que eu faça? Queria que se você tivesse feito, né Comprasse, largasse Se você tão orgulhoso Se eu tivesse comprado um carro Que comesse no nosso bolso, né Que não desse tanta despesa assim Tá, amor, tá Já entendi, eu vou ver o que eu faço aqui E agora o que que faz, Fred? Eu tô super atrasada pro meu compromisso Vou ter que chamar um táxi Sei lá O que que eu vou ter que chamar Porque eu tô super atrasada, né Calma, calma Já sei Eu vou ligar pro Iago Iago é mecânico Ele vai me ajudar Tá, então liga logo pra ele, né Eu tô super atrasada já Resolve esse daí logo Tá, fica calmo Vou ligar pra ele agora Só um minutinho Tô sem crédito Não acredito Sem crédito? Não Fazer o que? Carro quebrado? Você sem crédito no celular? Como é que vai avisar pro seu amigo lá Pra vir pedir ajuda? E você ainda fica tirando sarro dos outros ainda? Ah, não Ah, eu tava só brincando Ele me conhece há anos Não é nada demais, não Mas Peça o celular pra mim Meu celular, né? Toma Liga logo pro seu amigo Meu celular, né? Toma Obrigado Alô, Iago? Iago Não tem de nada de mecânica Ali, amor Não é aquele amigo seu? Aquele que a gente entregou ali agora? É ele mesmo Eu acho que ele tá com problema no carro Ah, já vi tudo Você sempre com um bom coração vai querer ajudar, né? É, amor Você me conhece Vamos lá E aí, Fred? Tá tudo bem? Tá precisando de ajuda? Não, Eric Tá tudo bem É só um probleminha aqui no carro Mas Eu já chamei um profissional aqui pra me ajudar Para de ser orgulhoso, Fred Você tá precisando de ajuda sim Ó, Fred Se quiser eu te ajudo, tá? Eu conheço bastante gente que trabalha na área Você Você me ajudar Tá bom Claro Posso te ajudar sim, ó Alô, Suzana Então, ó Eu preciso que você faça um favor pra mim urgente, tá? Tem que ser agora Você vai passar na concessionária Buscar um mecânico e trazer na localização que eu vou te mandar, viu? Tá bom, Suzana Eu venho o mais rápido que você puder, tá? Pronto, Fred A ajuda já tá chegando Como assim, mecânico de concessionária? Você não tem dinheiro nem pra pagar um borracheiro Vai ter dinheiro pra pagar mecânico de concessionária? Não, não quero não Eu não vou pagar mecânico de concessionária nenhum, não Fred, fica tranquilo, tá? Deixa comigo Pode confiar Bom, já que eles vão ficar aqui esperando o mecânico, né? Você aceita tomar um sorvete comigo? É Claro que eu aceito Eu que não vou ficar aqui com esse grosso, né? Tá, amor Mas só não gasta muito, tá? Sabe que a gente tá... Ai, tá bom, Fred Tá bom, relaxo Calma, Fred Fica tranquilo, cara Não tranquilo nada Vai que ela gasta todo o dinheiro que a gente tem aí Cheio de coisa aqui pra resolver Cheio de problema E aí, Fred Chegaram Você vai pagar, mas... Eu escutei bem Pra ninguém Pra ninguém E nem provar nada, sabe? E, ó, deixa eu te falar uma coisa Lá na minha empresa Meus funcionários não ganham menos de 10 mil reais, não, tá? E, ó, deixa eu só te falar O seu Eric é um ótimo patrão Digno E é um dos melhores lugares que eu já trabalhei E aí, o que vocês acharam do vídeo, hein? Ó, comenta aqui embaixo, tá? Eu queria fazer uma pergunta pra vocês Vocês já acharam esse tipo de pessoa Que só é capaz de se vangloriar pelo que tem E nunca tentar ajudar o próximo? Ó, através desse vídeo A gente não tá fazendo só atuação, tá? Também estamos abençoando vidas